Límbia, não! 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 está bem? está falando está? como dices? que pasó papá? que pasó papi? ui meu amor que pasó? como que pones durita su cabecita cosita para salvar saludos ah si pues y eso saludos a donde le han dado los chicos? ya están sufriendo chepe se ve que carajo se chupa la boca se lave la boca se lave la boca se lave los chicos te vas a tratar de la hambre nananista pues se lave la boca jajajajajaj que chiquitinhos ah con los niños porque le dieran rápido Olha... Já se atendiam todos os filhos... Os filhos... Eu sou um filho... Olha... 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 Vai... Olha, olha... Vai, olha... Vamos atingir a respiro a sua luz, por menos... Come, as que as tuas saqueam... Como que tiraram a sua voz e escurriendo... Há um... Estão velando Estão velando Estão velando A ver quando vai o motor Estão fazendo fila É o primeiro lugar São bem jogueteiros Os meninos Elas estão vendo Veja a ver que era comida Fui hoje Estão chelando Hoje sim É um pastelinho diferente Porque este é calentinho De turrão, chama isso? De turrão Olha, olha Estão pedindo, pobrecita Eu tenho comida Por favor, tene-se Você tem comida Você tem comida Você tem comida Você tem comida Eu tenho comida Não há mais Você tem comida Você tem comida Olha quantas meninas Olha Você tem comida 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 Como você tem comida Eu tenho comida Que termina da primeira Que termina da primeira Eu? que ganha será vamos no pasa entre dos uma recarga de uma semana que ele empiece um pouco chefe reto reto papai que está mais grande não está na medida isso sim, está bom ele ganha sempre ganha nos retos ele sempre ganha já mete a mão não é? não é? não é? não é? você já está comendo? Depois disso, o que é? A cubeta Eu tenho que colocar bastante luz para que se vea Giovanni Mas quem conhece o fusivo aqui? Suas verduras Ingredientes para a carne E a Gardenia? Sim Que bom E mais fresco Passar o pichero a Teo e a Giovanni também E aí tem a cubeta e eu vou guardar Jajaja Jajaja E aí estamos E aí 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 E aí